Rio Piracicaba, uma cidade de Piracicaba, é um monumento turístico, uma ponte Pencer sobre ela, a prevencia do Rio Piracicaba, uma antiga usina feita na época dos escravos. Muitos se encontram agora, está se achando? Muitos lugares dentro dos escravos. Equipos, os flutuos e os flutuos, os flutuos, os flutuos, os flutuos e os flutuos. As cidades vão afirmar Então, aqui a gente tem a locação da Ruta das Caves São as imagens O meu O meu Conferindo 1596 Foi quando foi Acreditado Que esse rio seria de transporte A base Todo o movimento